Olá pessoal, meu canal já tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês que é um vídeo de mostrando minhas coisas de slime, eu tô um pouco rouca, por isso que eu não tô falando muito alto primeiro eu vou mostrar a cola, ela é de um quilo, é da Radex disse que é muito boa pra slime, comprei shampoo pra deixar a slime melhor espuma de barbeá, massa de EVA, tem várias cores nessa, tem quatro cores duas algas de buricada, bicarbonato e uma caixinha de tinta guache com seis cores para a cola, então, isso foi o vídeo, eu não vou fazer muito detalhado porque eu tô rouca, se eu for falar muito minha voz vai ficar muito ruim então, se você gostou, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tchau, até o próximo vídeo